Bom dia aí pessoal, finalizando aí mão serviço aí ó, de pintura, nosso amigo de ontem ali ó, finalizando o acabamento da parte do chão, é isso aí hein. Nossa amiguinha aí do grafite, melhor de Uberlândia aí ó, é isso aí pessoal, bora pra cima, show de bola hein.